E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês uma das principais integrações que agora o Zorro Desk tem disponível nesse software. Aqui a gente pode ver algumas das ferramentas que estão disponíveis para integração com o Zorro Desk, mas eu vou falar de uma específica hoje, o Zorro Desk com o WhatsApp. Por ser uma ferramenta mundial, foi necessário o Zorro Desk e a Zorro fazer essa integração com o WhatsApp para conseguir centralizar todos os chamados. Então a pedido de muitos clientes, muitos parceiros, a Zorro desenvolveu a integração do Desk com o WhatsApp. Como que funciona? Tem que ter um número comercial em conjunto com o Facebook Business, tem que ter um número validado pelo Facebook. Você vai no Zorro Desk e cadastra. Então por exemplo aqui, o da CRM7 está cadastrado aqui o nosso número. E essa é a visualização que fica aqui. Converse facilmente com seus clientes, identifique imediatamente o perfil do cliente. Então a gente pode ver que cria uma aba, um módulo, chamado IEM, que é o Stunt Message no Zorro Desk, que são as mensagens instantâneas. Então ele tem algumas integrações de mensagem instantânea, uma delas é o WhatsApp. Então o cliente manda uma mensagem para o número de vocês cadastrado pelo WhatsApp dele normal e vem aqui como uma conversa desse mensagem instantânea aqui do Zorro Desk, que também se transforma em um chamado. Então esse cliente ele vai sempre ter as mensagens do WhatsApp dele relacionadas aqui no Zorro Desk e no contato dele. Então nunca vai se perder essa mensagem que ele manda no WhatsApp. E se esse mesmo cliente enviar um e-mail, enviar um ticket pela central de ajuda, todos eles vão ficar relacionados nesse contato. Então você também vai conseguir ter relatórios ali de quantos tickets você recebe por WhatsApp, dependendo do canal de entrada. O seu cliente, ele está enviando mais tickets por e-mail, por WhatsApp, então você consegue também direcionar a equipe de acordo com a quantidade de tickets que são enviados de acordo com o canal de entrada. A gente consegue criar mensagens personalizadas, então a gente cria snippets, então a gente já cria uma mensagem pronta e aí na hora que vem uma mensagem, a gente só coloca ali o atalho, vamos dizer assim, né, ele já puxa os templates de mensagem que a gente tem, de mensagens rápidas para a gente não precisar escrever. A gente consegue sugerir a sua base de conhecimento do Zorro Desk, então de acordo com a pergunta que o cliente manda para a gente no WhatsApp, a gente consegue selecionar os artigos que a gente tem na base de conhecimento e já enviar para esse cliente para assinar uma dúvida dele que seja mais rápida, que você já tenha um material pronto para isso, né. As famosas dúvidas frequentes que a gente tem ali na base de conhecimento dentro da central de ajuda do Zorro Desk. É controlar os atendimentos do WhatsApp com tickets categorizados, né. Então a gente consegue manter ele categorizado de acordo com o canal de entrada, de acordo com o cliente, então toda mensagem que ele envia nunca vai se perder, vai estar sempre centralizada no Zorro Desk, vai ser sempre criado um ticket de acordo com a mensagem. E se ele continuar aquela conversa, ele não vai criar um outro ticket, ele vai continuar na mesma thread desse histórico, né. Então, é uma ferramenta essencial para os dias de hoje, já que todo mundo utiliza o WhatsApp e com esse consumidor 5.0, né, ele precisa de uma resposta mais rápida, mais ágil, a gente consegue ter uma resposta de acordo com o nível da demanda dele, né. Eu vou agora entrar na ferramenta para mostrar para vocês, tá. Vou só trocar de tela aqui. Entrei aqui no meu WhatsApp, tá. Então tô aqui logado aqui na minha aba do WhatsApp e tá aqui a CRM7. Tô no meu WhatsApp pessoal e vou mandar mensagem para CRM7. Então vou escrever aqui. Olá, boa tarde. Preciso de ajuda com o CRM. Tá. Enviei minha mensagem aqui como se fosse um cliente e agora vou ir para a página do agente do Zorro Desk, tá. Então vou mudar de guia aqui. Entrei aqui no Zorro Desk, na aba de tickets e tá aqui ó, tá criado o ticket dessa mensagem que eu acabei de enviar no WhatsApp, tá. Então se eu clicar aqui nesse ticket criado, ele já puxou aqui o número de telefone, já puxou o meu nome, tá. Já me adicionou no CRM, já criou um SLA para ser a resposta, tá. Então a gente consegue definir SLA de acordo com o canal WhatsApp, para a gente nunca deixar um cliente sem resposta. Aparecem aqui as mensagens que esse cliente mandou. E se eu vir aqui nesse botão de responder, ele vai me encaminhar para aquela guia que eu mostrei anteriormente, que é o IM, que é o Instant Message. Então aparece até aqui pra gente, resposta no IM, então vou clicar aqui. E tá aqui a minha conversa, né. Então tá aqui a conversa com o Lucas, tá aqui o número dele. E eu vou clicar aqui em pickup, né. Então vou pegar essa conversa pra mim. Então a gente consegue fazer aqui uma atribuição de agente de acordo com o canal. Então, por exemplo, sempre que enviar uma mensagem no WhatsApp, quem vai ser o agente que vai tratar é tal pessoa, né. Então a gente consegue fazer uma automação de distribuição aqui de agente. Mas aqui em cima, por exemplo, tá aqui o meu nome de agente, né. Então aqui também tem o Kleber, também tem o Victor. Então eu posso atribuir essa conversa pra outro agente. E aí, de acordo com as hierarquias aqui do Zorro Desk, vai aparecer pra ele esse ticket se ele tiver como proprietário, né. Então, eu como um agente aqui do Zorro Desk, vou responder esse cliente Lucas. Olá, Lucas. Boa tarde. Aqui em enviar. Apareceu aqui em enviado. Vou voltar aqui pra aba do WhatsApp. E aparece aqui a minha resposta, né. Então, para o cliente que tá mandando um WhatsApp, a conversa continua aqui no WhatsApp normal. A única tela e visualização dele é o WhatsApp dele, tanto no celular quanto na versão web. Não tem problema. Funciona da mesma maneira. No Zorro Desk, né, para o agente, para a empresa que tá respondendo, que vai ter essa visualização que vocês estão vendo agora. Aqui embaixo, temos algumas opções, né. Então, por exemplo, inserir artigo. Que seria aquele artigo da base de conhecimento, como eu falei. Então, se eu clicar aqui, ele vai me trazer todos os artigos que a gente já tem em nossa base de conhecimento, pra eu tá conseguindo enviar pra esse cliente, né. Então, por exemplo, se eu escrever aqui CRM, vai me trazer assuntos que tem a palavra CRM nele. Então, como a dúvida dele era no CRM, eu posso mandar pra ele aqui, ó. Por exemplo, introdução ao Zorro CRM. Vou clicar aqui, adicionar na resposta, enviar. Já enviei pra esse cliente uma dúvida rápida dele sobre o CRM, tá. Eu tenho aqui também snippets, tá. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Tá salvo como hashtag dúvida, tá. Então, deixa eu voltar aqui pra conversa. Vou colocar aqui na resposta. Hashtag dúvida. Vou dar um enter. Aparece aqui a mensagem que eu tinha escrito também. Olá, tudo bem? Obrigado por entrar em contato conosco. Se eu enviar, dá essa mensagem pronta, tá. Então, eu posso criar a quantidade que eu quiser de snippets, né. A gente chama de snippets, com essa hashtag aqui. Então, se eu já tenho uma resposta pra dar esse oi, pra finalizar uma conversa, pro cliente responder a nossa pesquisa de satisfação ao encerrar um atendimento, tá. Então, eu posso criar vários snippets pra facilitar esse atendimento e não ter uma escrita tão demorada, né. Ter uma resposta mais rápida. Assim como, também tenho aqui, ó. Inserir template de mensagem. Então, eu já tenho criado aqui um atendimento inicial. Então, eu vou clicar nele aqui. Já puxou aqui também. Olá em que poderia ajudar. E enviar, tá. Então, a gente consegue trabalhar isso aqui, pra puxar aqui o nome da pessoa automático, né. Mesmo o nome que tá aqui. Então, a gente consegue trabalhar essas mensagens automáticas, pra ter esse atendimento mais rápido com o cliente, tá. Então, pessoal. Com essa integração do Desk com o WhatsApp. Independente se a pessoa enviar uma mensagem pra vocês fora do horário de trabalho. Enviar no sábado, no domingo. E vocês não tem um SLA, não tem um suporte no sábado e domingo. Vocês não vão perder essa mensagem. Vocês não vão esquecer de responder esse cliente. Na segunda-feira ali, quando vocês voltarem no horário de trabalho normal. Vai estar a mensagem do Zordesk com o SLA padrão pra aquele cliente. E vocês vão conseguir ter esse relacionamento com eles. Sem perder nenhuma mensagem. Tá bom? É isso. Obrigado e até o próximo vídeo.